Primeiros resultados indicam que a vacina de Oxford contra o novo coronavírus é segura. Ambulantes cadastrados voltam a trabalhar nas ruas de São Paulo. Prefeitura do Rio anuncia que escolas particulares podem reabrir no dia 3 de agosto. O Conselho Nacional de Justiça apura a conduta de desembargador que ofendeu o guarda que o multou por estar sem máscara. Eu estou aqui com um analfabeto que me mereceu aqui, um rapaz. Os ministros da Educação e da Cidadania anunciam que estão com Covid-19. Ocupantes de helicóptero que transportava droga fogem após a queda da aeronave no interior de São Paulo. Moradores de uma favela em São Paulo queimam ônibus após a ação policial em que quatro pessoas foram baleadas. O senador Flávio Bolsonaro depõe e nega ter recebido informações antecipadas sobre investigação de pagamento de propina a deputados estaduais do Rio. O troféu bola de ouro que premia o melhor jogador do mundo é cancelado por causa da pandemia. E a Copa Libertadores voltará a ser disputada em setembro. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. O Brasil ultrapassou a marca de 80 mil mortos pela Covid-19. Já são mais de 2 milhões e 100 mil infectados. Os recuperados passam de 1 milhão e 400 mil. E em plena pandemia, várias cidades tiveram festas e aglomerações no fim de semana. Em Balneário Camboriú, Santa Catarina, uma bailarina de um programa de televisão foi presa por desacatar guardas municipais. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, vai analisar a conduta do desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo que ofendeu um guarda municipal no litoral paulista. Ele foi abordado sem máscara, rasgou a multa e ainda chamou o agente de analfabeto. Ao ser abordado enquanto caminhava na areia da Praia de Santos, o desembargador... O Tribunal de Justiça de São Paulo informou que apura o caso e requisitou a gravação original do vídeo. Nós tentamos contato com o desembargador, mas não tivemos resposta. Mais maus exemplos no Rio de Janeiro dessa vez. Muita gente continua deixando a máscara de lado. O uso dessa proteção é obrigatório, inclusive na praia. Na praia de Copacabana, na Zona Sul, uma... E chegou hoje ao Brasil a vacina chinesa, que está sendo produzida em parceria com o Instituto Butantan. A partir de amanhã, parte dos 9 mil voluntários que vão participar dos testes receberá a primeira dose dessa vacina. 20 mil doses da vacina produzida... Estudos preliminares mostraram que a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, contra o coronavírus é segura. Raquel, essa é a mesma vacina que está sendo usada em um dos testes em andamento aqui no Brasil. Só duas respostas estão para meados do ano que vem. Daqui a pouco, com o Mebol, define que a Copa Libertadores voltará a ser disputada em setembro. Cantor Kenny West se emociona ao falar sobre aborto em primeiro comício após anúncio de candidatura à presidência dos Estados Unidos. O SBT Brasil volta já, já. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo investiga uma ação da PM que terminou com quatro pessoas baleadas em uma comunidade da Zona Oeste da capital. Em protesto, os moradores incendiaram ônibus e depredaram viaturas. Corrigidoria da Polícia Militar. O que foi? Um helicóptero que transportava drogas caiu em Ibiúna, no interior de São Paulo. Os dois ocupantes da aeronave conseguiram fugir. Os ambulantes cadastrados pela Prefeitura de São Paulo puderam voltar hoje ao trabalho nas ruas. Como o comércio tradicional, eles também devem seguir diversas normas de segurança e de higiene. O João não via a hora. Porque não é difícil, é fácil, é só querer. Entendeu? Já passa de 600 mil o número de mortes provocadas pela Covid-19 no mundo. Quase 14 milhões e 600 mil pessoas foram diagnosticadas com a doença. Autoridades francesas alertam para a existência de centenas de focos de transmissão do novo coronavírus no país. A região mais afetada seria o norte da... O cantor Kanye West chamou a atenção durante o primeiro comício após anunciar a sua candidatura à presidência dos Estados Unidos. O tempo firme predomina no país nesta terça-feira. Uma massa de ar mais quente e seca favorece o predomínio de sol entre o sul, o sudeste e o centro-oeste do Brasil. Já na região norte, instabilidades tropicais provocam chuva volumosa entre Roraima, Amapá e o norte do Pará. Chove também na faixa leste e nordestina, principalmente no litoral da Bahia. No Recife, a temperatura máxima não passa dos 29 graus. Em Manaus, faz 34. No Rio de Janeiro, as temperaturas ficam entre 18 e 30 graus. Em Curitiba, mínima de 11 e máxima de 25. Não há previsão de chuva para os próximos dias em São Paulo. Na terça-feira, os termômetros marcam 14 graus pela manhã e 27 à tarde. Situação parecida ao que será registrado ao longo da semana. A Comebol definiu que os jogos da Copa Libertadores voltarão a ser disputados a partir do dia 15 de setembro. São sete clubes brasileiros na competição. Veja em instantes, Flávio Bolsonaro nega ter recebido informações antecipadas sobre investigação de pagamento de propina a deputados estaduais do Rio. Prefeito do Rio de Janeiro anuncia que escolas particulares poderão reabrir em duas semanas. O SBT Brasil volta já já. Dois pesquisadores brasileiros participaram do desenvolvimento de um teste mais confiável do que aquele teste rápido, Raquel, que as pessoas normalmente fazem para saber se já tem anticorpos contra o novo coronavírus. É isso aí, Marcelo. Esse exame foi criado na Austrália e o resultado fica pronto em 20 minutos. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, anunciou hoje que as escolas particulares da capital fluminense podem voltar a funcionar a partir do dia 3 de agosto. O retorno será opcional e deverá atender as recomendações sanitárias. Quando vai discutir se volta ou não às aulas. Ainda no Rio de Janeiro, funcionários fizeram um protesto contra o fechamento de dois hospitais de campanha sob gestão do governo do Estado. Eles dizem que não receberam os salários de junho. Em reunião realizada agora há pouco, o IABAS, que é a organização social que administrava os hospitais, informou que a Fundação Saúde, que realiza a gestão desde o dia 2 de junho, assumiu a responsabilidade pelo pagamento dos salários em atraso. O hospital Luiz Palmiere, em São Gonçalo, negou que tenha havido solicitação de atendimento para paciente que morreu. Foi citada na reportagem. Diz ainda que todos os pedidos de vagas foram prontamente liberados pela Secretaria Municipal de Saúde. Alguns estados do Nordeste avançaram hoje para uma nova fase de retomada gradativa do comércio não essencial. Na região metropolitana do Recife, bares e restaurantes reabriram com horário reduzido, após 120 dias sem funcionar com atendimento presencial. Distanciamento melhore. A medida provisória que flexibilizou a lei trabalhista durante a pandemia do novo coronavírus perdeu a validade hoje. Com isso, deixaram de valer as mudanças, como a antecipação de feriados e o aumento do prazo para compensar o banco de horas extras. De portas fechadas para reduzir os custos voltam a ser exigidos nos prazos regulares. A medida provisória que perdeu efeito ainda permitiu o prazo maior para o recolhimento do Fundo de Garantia dos Empregados. As cobranças de abril, maio e junho foram adiadas para julho, parceladas e sem juros. Esse advogado explica que as medidas assinadas ao longo da vigência da MP e em convenções coletivas não devem sofrer alterações. É lógico que geram uma insegurança jurídica ao passo em que ela tinha uma discussão e aí o empregador fica, nossa, mas e agora? O que eu fiz está correto dentro daquele período? Ou não? Eu posso ser questionado judicialmente por esses meus atos? Ou não? Isso é que fica, esse impasse é que vai ser respondido no futuro pelo judiciário. Para continuar valendo, o terço da MP deveria ter sido votado até ontem. Mas desde que chegou ao Congresso, a medida gerou controvérsia entre os parlamentares. No Senado, recebeu pelo menos mil emendas. Chegou a ser pautada para votação. Mas depois que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, consultou lideranças, concluiu que não haveria consenso para votar a matéria. Para este dono de quatro restaurantes em Brasília, o fim da validade será convertido em demissões, já que o futuro, segundo ele, é incerto. Está muito difícil. O restaurante tem custos, né? A receita não está vindo, né? Está vindo 25% do que é. Até chegar nos 50% ainda vai demorar um pouco. E nesse prazo que vai correndo, sem essa ajuda do governo, muitas empresas vão quebrando. Essa é a realidade, né? O senador Flávio Bolsonaro prestou depoimento hoje sobre o suposto vazamento da Operação Furna da Onça, que apura pagamento de propina a deputados da Assembleia Legislativa do Rio. Flávio Bolsonaro, que foi deputado no Rio até 2018, negou ao Ministério Público que tenha sido informado com antecedência sobre a ação da Polícia Federal. No depoimento, que durou cerca de meia hora... A assessoria do empresário Paulo Marinho foi procurada, mas não se manifestou sobre essas declarações de Flávio Bolsonaro. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, recupera-se em casa de um acidente doméstico. Ontem à noite, ele deixou o hospital em São Paulo. No fim de semana, o ministro bateu a cabeça e sofreu um corte no rosto. O ferimento foi suturado e ele chegou a ficar em observação, mas passa bem, segundo o boletim médico. O governo corre para incluir mudanças na proposta que torna permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o chamado Fundeb. A PEC está em discussão no Congresso há cinco anos e o texto deve começar a ser votado amanhã. A votação do projeto do novo Fundeb começaria nesta segunda-feira na Câmara dos Deputados. E outro ministro anunciou que também está com a Covid-19. É o Nix Lorenzoni, da pasta da cidadania. Ele disse que começou a se sentir mal na quinta-feira e que hoje saiu o resultado do exame. Lorenzoni afirma ainda que já iniciou o tratamento, se sente melhor e vai continuar a trabalhar em casa. O programa Conexão Repórter completa uma década. E esses últimos dez anos foram marcados por grandes entrevistas, reportagens premiadas e investigações que repercutiram no Brasil e também no mundo, Marcelo. Uma edição especial, Raquel, reúne as principais coberturas comandadas pelo jornalista Roberto Cabrini à frente do programa ao longo destes dez anos. Uma viagem de emoção exclusivo. E o Conexão Repórter especial 10 anos vai ao ar hoje, depois do programa do Ratinho. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau. Está difícil de pagar as contas em casa ou quer ter uma renda extra. Seja uma consultora ou consultor de que ti.